Olá, Votuporanga, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e hoje eu falo em nome da diretoria da franquia Enche Votuporanga, convidando você para ajudar a atender essa região que cresce muito. Votuporanga tem o Davi como o nosso presidente e ele tem a detenção da cidade e de um raio de 360 graus, 50 quilômetros. São várias cidades que estão dentro desse complexo e a gente já tem obras nessas cidades e pretende somar junto com correspondentes, você que é engenheiro, arquiteto que tem um pequeno escritório, que abre um pequeno escritório ou que é seu dos nossos mini franqueados aí na sua região tudo isso é possível, você tem investimentos de 3, 10, 39 mil reais é só escolher o que enquadra na sua realidade e seu dos nossos parceiros. Com mais de 50 obras de andamento na sua região eu te convido a entrar em contato com o Dura Baixa, participar da nossa seleção e alavancar as suas vendas o seu escritório vai lento, se você não tem engenharia, marketing, aprovação de crédito e tudo no ambiente vai ficar difícil você vencer. Sônico, quem já tem expertise, mais de 139 obras em andamento e pode ajudar você a surgir ou crescer muito rápido aí na sua região. Venha ser um parceiro de negócio da Construtora União a construtora que mais cresce no Brasil. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Música Música